O que tem uma bateria? O Davi, o Davi, o Davi Está corrigando O Davi, o Davi Chegou Com muito amor Tem que estar aí desse lado Fim para o imperador Fim para o seu povo Te ama Fim para o seu povo Te ama Carim para o seu povo Mas está 10 Escura Mas não é muito bonito Tem um ventinho aqui Salto de Guerreiros A nossa querida Eterna da Paula A nossa parceira apanhece A gente precisa de ajuda a para a parada com a parceira pio E ao Large o fosso orgulhoso, porque vai O patrão está o menor, o fio no final E por esse nosso galinha é o fio Porra da familia hindada Não se soltei esse fio Então não esqueça Boa palha, overhead aí! Poupa te manda! Pra nossa国! Siga, seja, estiver, continuar! O olhar nosomption é tão bom! O trabalho allecito me faz tão bom! Da minha vida, meu amor, a felicidade A CIDADE NO BRASIL